Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki Indiatuba e também agora temos o canal Estação 4 Strings aí embaixo na descrição do vídeo você tem aí o canal Estação 4 Strings só clicar, entra lá, assina o canal, se inscreve, aperta o sininho para você receber as notificações toda semana tem 2, 3, 4 vídeos novos lá, a gente está se esforçando bastante vocês capricham daí dando like, compartilhando, assinando, se inscrevendo seguindo a gente no Instagram e a gente capricha daqui fazendo o melhor conteúdo possível, tá bom? vamos lá, continuando e no número 20 vou tocar e vamos ver no que eu posso te ajudar e aí Muito bem. Bom, a melhor dica que eu posso dar é aproveitamento de arco, como já dei em vários outros livros. Aproveitamento de arco. Tá marcado o talão, você não precisa começar daqui. Não, tá bom? Começa do quadrado. Botou o arco lá. E aproveita o arco depois, né? Sonoro, né? A segunda nota, a lá, é mais comprida, né? Ela tem dois tempos ali, ok? Então, cuidado para você não fazer. Teu espírito derrama. Não é isso, tá bom? Teu espírito derrama. Tá bom? Diminui, ok? E muita gente fica mandando vídeo. Ricardo, explica terminação masculina, feminina. Gente, eu não gosto de muita frescura não, principalmente para dar uma dica. Tá bom? Estou dando uma dica aqui, caprichando o máximo que eu posso. Claro, não estou fazendo de qualquer jeito isso daqui. Mas, sabe, eu não gosto de ficar muito a teoria. Eu explico aqui, eu espero que você entenda e pronto. Tá bom? Não adianta eu ficar falando para você da teoria do negócio. Tá certo? Então, por favor. Cuidado. Não acentua a nota lá. O Fá é mais curto do que o Lá. Mas gasta um pouquinho mais de arco no Fá do que no Lá, que já vai dar esse efeito aí. Ok? Depois, articula aquelas duas notas para cima. Então. Agora. Ah, e como que eu acerto o escar de trem na corda solta? Treina devagar. Ensina o seu braço. Cria memória muscular para ele. Para ele saber o que tem que fazer ali. Tá bom? Final de frase sempre. Cada final de pentagrama aí, ó. O segundo tem uma pausa. Ótimo. Mas o terceiro, o primeiro, o terceiro, né? E o último tem notas longas no final. Aquela dica. Corta antes. Não espera. Um, dois, três. Não. Um, dois, três. Para poder não perder tempo e não atrasar. Você imagina cada verso, cada respiração. Vai atrasando um pouquinho. No final o hino está bem mais lento. É isso que acontece. É isso que atrasa. É isso que faz os hinos ficarem devagar. Tá bom? Aproveitamento de arco e só. E cuidado com as respirações. Essas são as melhores dicas que eu posso te dar nesse vídeo. Obrigado. Segue os nossos Instagram aí embaixo. Assina o canal. Dá like. Compartilha nos grupos aí. Ajuda a gente. Capricha daí. Que a gente capricha daqui. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.